O programa de aceleração do crescimento, o embargo russo à carne brasileira e os 49 anos do Acre como Estado. Veja agora os destaques do plenário desta quarta-feira. A senadora Ângela Portela falou sobre o PAC da mobilidade urbana. Prevê investimentos de até 18 bilhões de reais na implantação de linhas de metrô, corredores exclusivos para ônibus, assim como obras viárias, construção de estações, sinalização e uma série de iniciativas para melhorar o trânsito nas grandes capitais brasileiras, objetivando e estimular o transporte público de massas. O senador Álvaro Dias comentou um embargo russo à carne do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. A solução do impasse, senhora presidente, deve ser conduzida preferencialmente pela diplomacia brasileira. Portanto, essa questão da carne passa pela diplomacia. O Itamaraty, devidamente municiado e assessorado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, deve ser o interlocutor. E os senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz homenagearam os 49 anos do Acre. Foi exatamente no dia 15 de junho de 1962 que o presidente João Goulart assinou o decreto que conferiu ao então território federal do Acre a categoria de Estado, concedendo-lhe autonomia política e administrativa. O Acre é uma parte especial do Brasil, é parte do Brasil por opção de um povo miscigenado que reuniu brasileiros de toda parte do Sul, como o Plácio de Castro, aos bravos nordestinos, os amazônidas, pessoas de toda parte do mundo. E ali, naquele canto, deram início a um Estado e a construção de um povo. E aí, naquele canto, deram início a um povo. E aí, naquele canto, deram início a um povo. E aí, naquele canto, deram início a um povo. Obrigado.